Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos à Inerção em Saúde Coletiva. Vamos dar início à nossa aula a respeito das políticas e programas de saúde. Bom, quero começar me apresentando, né? Eu sou Marlucio Santana. Eu sou graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia. Sou mestre em estudos étnicos e africanos pelo Pós-Afro, também na UFBA, na Universidade Federal. Sou docente na pós-graduação em Serviço Social com ênfase em saúde, aqui na Bonifácio Educacional. E também sou docente e doutora do curso de graduação em Serviço Social, no qual eu leciono disciplinas relacionadas à área da saúde, também gestão social, serviço social na educação. Eu sou membro do conselho editorial e também colunista da revista África e Africanidades. Sou responsável pela elaboração da coluna Perspectivas Antirracistas para o Serviço Social. Sou parecerista da revista Teórico Prático. Sou membro do Observatório de Racialidade e Interseccionalidade, o ORI, que é vinculado à Federal da Bahia. Sou pesquisadora do Núcleo de Estudos do Centro Brasileiro de Pesquisas Políticas e Sociais, o Sebrápolis. Sou pesquisadora do grupo de pesquisa Sankofa, que é um grupo de extensão, estudos e pesquisas marxistas da Unilab. E sou integrante da Frente Nacional pela Saúde de Imigrantes, a FENAMI. Então, esse é um resumo da minha formação e da minha atuação profissional. E aí, para iniciar, eu quero trazer para vocês já essa diferença entre política e programa. As políticas, elas são constituídas pelas diretrizes do sistema de saúde. Já os programas são os modos de operacionalizar as diretrizes. Então, a política de saúde é como se ela fosse um grande guarda-chuva, que abarca uma rede, que abarca uma série de serviços e também de programas. Os programas são os modos de operacionalizar essas diretrizes, de tratar questões específicas. Então, nós fomos hoje falar tanto a respeito das políticas, tanto a respeito dos programas de saúde. Então, eu vou trazer para vocês a política de saúde de uma forma geral. E logo em seguida, a professora Adileuza vai falar um pouco para vocês a respeito de algumas políticas específicas. E eu vou trazer para vocês também a discussão a respeito dos programas de saúde. Bom, para iniciar, é importante falar a respeito da evolução histórica da política de saúde no Brasil. Então, nós tínhamos, no momento inicial, uma ausência de política de saúde. O Brasil, ele já foi marcado por um contexto de epidemias. Então, essa vivência de epidemias no Brasil já aconteceu historicamente em outros períodos. Nós tínhamos períodos também de medicina previdenciária, focalizada apenas para alguns grupos de trabalhadores. Um outro marco da evolução histórica na saúde do Brasil foi o movimento de reforma sanitária, a oitava Conferência Nacional de Saúde, e a Constituição de 1988, que traz a saúde como direito de todos e dever do Estado. Eu não vou aprofundar hoje aqui com vocês nessa imersão a questão da evolução histórica da saúde, mas no canal do YouTube da Bonifácio Educacional tem uma aula sobre a história da política de saúde no Brasil. Inclusive, foi eu mesma que preparei, que ministrei essa aula. Então, é uma aula cheia de detalhes. A gente traçou uma linha histórica desses acontecimentos. Então, vocês podem estar visitando o canal da Bonifácio Educacional, aproveitando essa aula, que está lá preparada para vocês, para aprofundar quanto à questão da evolução histórica da política de saúde no Brasil. Então, como eu destaquei aqui para vocês, nós temos como marco a Constituição de 88, que garante a saúde como direito de todos e dever do Estado. E os artigos da Constituição que dispõem sobre a saúde, são os artigos do 196 ao 200. O artigo 196, ele define a saúde como direito de todos e dever do Estado. O artigo 197, ele traz que cabe ao poder público dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle da política de saúde. Já o artigo 198, estabelece a criação do SUS, que é o nosso sistema único de saúde. Que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarcalizada e constituem um sistema único. Então, a Constituição, ela traz, no artigo 198, a respeito do sistema único de saúde. Então, antes da Constituição, a saúde no Brasil, como eu destaquei ao falar sobre a evolução histórica, era a saúde focalizada, nós temos estratégias de medicina previdenciária. Então, a partir da Constituição de 88, nós temos a implementação do sistema único de saúde. E no artigo 199, traz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ou seja, nós temos um sistema único de saúde, a saúde é um dever do Estado, mas a iniciativa privada, ela pode desenvolver, estabelecer no Brasil livremente, quaisquer serviços de saúde, de média complexidade, de alta complexidade, enfim, clínicas, hospitais e etc. E o artigo 200 traz o que compete ao SUS. Então, é importante que nós conheçamos a Constituição, o que a Constituição traz a respeito da política de saúde, e entendamos a respeito da Constituição do SUS. Além da Constituição, cabe destacar a Lei 8.080, do ano 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, e sobre a organização e funcionamento dos serviços de saúde. Nós temos também a Lei 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos. Então, é importante a compreensão a respeito dessas legislações, a respeito do funcionamento do SUS. Então, não basta apenas a gente entender que é um dever do Estado. A gente precisa entender que é um dever do Estado, é um direito de todo cidadão, e entender como estão dispostas essas condições para promoção, para proteção, como se dá organização, funcionamento, o financiamento da política de saúde, do Sistema Único de Saúde no Brasil. E também a respeito da participação. Então, nós temos os Conselhos de Saúde, indico que vocês busquem informações a respeito da 8ª Conferência de Saúde, que é um marco na participação popular, quanto à política de saúde. Então, a 8ª Conferência, ela veio no sentido do movimento de reforma sanitária, é uma conferência que antes ocorreram conferências estaduais, conferências municipais, então ocorreu uma mobilização para essa conferência. E nós temos, no ano de 1990, uma lei que garante a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. E aí nós temos os importantes espaços de participação, que são os conselhos. Nós temos o Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais e também conselhos municipais. Bom, agora já nesse início de aula, eu queria trazer para vocês uma recomendação, uma dica, que é um e-book interativo, intitulado O que é SUS? O autor desse e-book é o professor Jair Nilson Silva Paim, é professor da Universidade Federal da Bahia, e a adição impressa, ela data de 2009, e o e-book é de 2015. Tem aqui o endereço do site, mas qualquer busca rápida no site da Fiocruz, vocês encontram. A Fiocruz, ela tem muito material produzido a respeito da política de saúde, seja acerca da legislação, seja acerca da implementação do SUS, do histórico da política de saúde no Brasil. E eu trouxe para vocês como dica esse e-book interativo, porque ele traz, por exemplo, trechos da fala de Sérgio Aroca, na oitava conferência de saúde, ele traz vídeos, ele traz de uma forma facilitada o acesso à informação sobre a saúde. Então, você tem nesse e-book o que é SUS, desde a questão do histórico da saúde, do movimento de reforma sanitária, até a Constituição, a implementação, as leis que eu citei para vocês da década de 90. Então, é um material riquíssimo, um material interativo, e que eu recomendo para vocês, para poder aprofundar nessa temática. Bom, a Lei 8.080, de 1990, que eu já citei aqui para vocês, ela foi regulamentada pelo Decreto 7.508, do ano de 2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde, e a articulação interfederativa, que é a articulação entre os entes federados, que é o governo federal, os estados e municípios. Então, é necessária essa articulação entre esses três entes, para a descentralização da saúde no Brasil, é uma política de saúde descentralizada, então a responsabilidade, ela se divide entre os entes federados, que são os estados e municípios, e o governo federal. Então, esse decreto, ele regulamenta a Lei 8.080. Bom, uma outra questão que eu quero destacar para vocês, é que o SUS, ele possui princípios e diretrizes, ele representa, os princípios e diretrizes representam uma expressão política, jurídica e organizacional, enquanto política de Estado para a saúde, e não de governo. Então, o que é que o Buquerque traz com essa citação? Que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é uma expressão política, jurídica, ele traz ordenamento jurídico e organizacional, as formas de organizar o SUS, enquanto a política de Estado e não de governo. Então, independente, por exemplo, uma alteração que ocorra no governo, não vai gerar diretamente alteração na política de saúde, através das emendas constitucionais, através das mudanças nos programas, altera-se, sim, a organização, o funcionamento de serviços, em várias questões a respeito do SUS. Mas o SUS, ele é uma política de Estado, não uma política de governo. Então, ocorrem mudanças dentro do SUS, mas a sua criação, ele é um direito constitucional. Então, ele não é uma política que foi de um governo X ou de um governo Y e um outro governo possa simplesmente se desfazer dessa política. Não é assim que funciona. As alterações de qualquer questão na Constituição são realizadas pelas emendas constitucionais. Então, mesmo a política de saúde, Sistema Único de Saúde, sendo a política de Estado, podem ocorrer alterações a partir de emendas constitucionais, mas ela não é uma política de governo. Então, a execução do SUS é realizada pelos entes federativos, como eu já falei, a União, os Estados e municípios, e o SUS dispõe de serviços próprios e de serviços contratados ou convenhados de caráter privado complementar. Então, a iniciativa privada, ela pode oferecer alguns serviços através de convênios com o SUS, atuando de caráter complementar, de forma complementar. Bom, nós temos também a portaria 4.279, do ano de 2010, que dispõe sobre o estabelecimento das diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, que são as RAIs, que são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, percebam, estou trazendo para vocês legislações, artigos da Constituição, portarias, decretos, né, para que vocês percebam como que ocorrem essas alterações, essas expansões no sistema único de saúde. Então, percebam que a Constituição é de 1988, e aí, em 2010, através da portaria 4.279, que nós tivemos o estabelecimento das diretrizes para a organização da rede de atenção no âmbito do SUS. Então, perceba como, de 1998, 98, desculpe, era 98 para 2010, ocorreram essas mudanças. E é o que ocorre. Esses arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, eles são importantes para que nós possamos entender como se dá a rede de atenção à saúde no Brasil. Porque os entes federativos, eles devem atuar de forma articulada. Então, nós temos serviços de saúde que são responsabilidades do âmbito municipal, serviços de saúde que são responsabilidades do âmbito estadual, do âmbito federal. Então, por exemplo, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês. Nós temos a Constituição de 1988, que já traz esses artigos que eu citei para vocês, o que compete ao SUS, define a saúde como direito. Em 1990, nós tivemos a Lei 8.080 e a Lei 8.142. E, em 2010, eu deixei aqui para vocês, essa portaria que dispõe sobre o estabelecimento das diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS. Eu considero que essa portaria é um avanço para que nós tenhamos direcionamento quanto ao trabalho em rede. O trabalho em rede é extremamente importante para a política de saúde e também para a atuação do profissional, seja o profissional assistente social, médico, enfermeiro, enfim. Porque a rede, atuando de forma articulada, em conjunto, ela pode promover uma atenção à saúde de forma integral. Dito isso, eu quero falar para vocês a respeito da estratégia de saúde da família. como é que surgiu essa estratégia no Brasil e como ela se conforma nos dias atuais. Então, em 1991, foi instituído o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. Já em 1992, esse programa passou a ser intitulado como Programa de Agentes Comunitários da Saúde. Em 1994, a Portaria 692 criou o Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde e o Programa Saúde da Família, em 1994. Através da publicação da NOB 96, ocorreu a reordenação de um novo modelo de atenção à saúde que estabelecia a forma de financiamento da atenção básica em saúde. Então, vocês podem perguntar, mas, professora, o financiamento é importante? É, e é importante que nós tenhamos compreensão também a respeito do financiamento, para que nós possamos entender como que a política, ela é organizada, quais são as fontes de financiamento. Isso tem implicação direta no nosso trabalho, porque, sem financiamento, a política, ela não tem como ser operacionalizada. Então, o financiamento é central para qualquer política. Bom, através da publicação da portaria 1886, do ano de 97, o Programa de Saúde da Família recebeu a denominação de Estratégia de Saúde da Família. A portaria número 3.925, de 98, dispõe sobre a criação do Manual para a Organização da Atenção Básica no SUS. Então, perceba como essas portarias, elas trazem modificações. Então, o Programa de Saúde da Família, ele deixa de ser um programa e passa a ser uma estratégia, e é uma estratégia de saúde nacional. Em 98, ocorre a criação do Manual para a Organização da Atenção Básica no SUS. Então, perceba como a atenção básica, ela passa a ter uma organização diferente a partir dessas mudanças. Então, é estabelecido através da portaria o conceito de atenção básica em saúde, que é um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, sendo o primeiro nível de atenção no sistema único de saúde, e assumiu que entre as estratégias existentes no SUS de reorientação do modelo de atenção, a estratégia de saúde da família seria considerada como estratégia prioritária da saúde. Então, essa iniciativa de se criar um programa de saúde da família, ela passa posteriormente, o programa passa a ser posteriormente uma estratégia de saúde, e a estratégia de saúde, ela vai ser considerada como uma estratégia prioritária da saúde, uma prioridade de atenção básica no Brasil. Então, nós tivemos uma outra portaria que eu destaco para vocês, que é a 648 do ano de 2006, que dispõe sobre a criação da Política Nacional de Atenção Básica, que ela ratificou, ela validou a estratégia de saúde da família enquanto estratégia de mudança do modelo de atenção à saúde no país. Então, nós temos a estratégia de saúde da família validada, ela consolidada através da publicação dessa portaria de 2006. Mas, professora, por que tantas portarias, a senhora está trazendo esses exemplos, essas datas, por que isso é importante? É porque através das portarias que ocorrem as mudanças. Então, perceba como, por exemplo, eu destaquei para vocês a saúde da família, a saúde da família, ela nasce inicialmente, através do Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. E aí, em 1994, é criado o Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde e o Programa Saúde da Família. E aí, de programa, ele passa a ser estratégia, mas a partir da publicação da portaria. Então, essas portarias são os marcos para essas mudanças, os marcos legais. Por isso é importante, por isso estou trazendo para vocês essas pontarias nessa aula de hoje, para que a gente possa entender que quando a gente está falando de política de saúde, a gente está falando a respeito de legislações, questões de organização, questões de financiamento, que tudo isso está envolvido nos funcionamentos dos serviços. então, a política de saúde é o que dá corpo, o que dá base ao SUS. Então, nós precisamos entender essas políticas e as mudanças. Então, as portarias são os marcos. Então, por isso, estou trazendo para vocês e destacando cada portaria e a data e qual mudança essa portaria trouxe. Então, nós temos aí em 2006 a criação da política nacional de atenção básica, validando a estratégia de saúde da família enquanto estratégia de mudança do modelo de atenção à saúde no Brasil. E nós temos também a publicação da portaria 2488 do ano de 2011, que é a prova política nacional de atenção básica, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização das questões que já estavam vigentes. Então, política nacional de atenção básica, o que é que ela traz, o que é que tem nessa política? Os princípios e diretrizes gerais, as funções e responsabilidades, a infraestrutura e funcionamento da atenção básica, o processo de trabalho das equipes, as atribuições dos membros das equipes, a questão da implementação e credenciamento das equipes e o financiamento da atenção básica. Então, vocês podem acessar a política, ela é disponibilizada gratuitamente pela internet, se tiver interesse em se aprofundar ou que já trabalhe na atenção básica, é importante entender. Então, a política é o que desenha como vai ser o serviço. Então, perceba que ela traz desde os princípios e diretrizes até as atribuições dos membros das equipes. Então, a equipe de atenção básica tem suas atribuições descritas na política nacional de atenção básica. A infraestrutura e funcionamento dos serviços também descritos nessa política e o financiamento, as fontes de financiamento também estão constantes na política nacional de atenção básica. é importante que a gente conheça, que a gente se aproxime, que a gente busque conhecer as portarias e também a política, busque se aprofundar, busque conhecer quais são essas diretrizes, como se dá o financiamento, porque a gente vai trabalhar ou já trabalha diretamente com essa política, né? Então, é importante que a gente conheça a nossa área de atuação, o nosso território de atuação, né? A rede de serviços que fazem parte do território, os profissionais que atuam no mesmo serviço em que nós atuamos e também na rede de serviços e as políticas nas quais nós trabalhamos ou temos interesse em trabalhar futuramente. Bom, feito esse balanço geral a respeito da política de saúde, a respeito da atenção básica, a respeito da estratégia de saúde da família, eu quero falar a vocês agora a respeito dos programas. Então, eu já falei a respeito de um programa específico de saúde da família que ganha escopo e se torna uma estratégia, uma estratégia de atenção básica que é a estratégia de saúde da família. Então, agora eu quero trazer para vocês alguns programas específicos, programas que são a nível federal. esses programas, vocês recordam, como eu falei lá no primeiro slide, no início da aula, que os programas são as formas de operacionalização da política. Então, nós temos uma política de saúde e nós temos diversos programas. É importante destacar que existem diferentes programas e nos diferentes centros federados. então nós temos programas que são nacionais, que são de todo o território brasileiro, nós temos programas que são estaduais, programas que são específicos de alguns estados, programas específicos de alguns municípios, isso varia de acordo com a característica. Então, pode existir, por exemplo, programas implementados pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, que são diferentes de programas implementados, por exemplo, em cidades do norte do país. Então, tanto estados, municípios e governo federal podem implementar programas de saúde conforme a necessidade de cada território. E também há programas que são em comum a nível estadual, a nível federal, no território brasileiro. Então, eu queria abrir esse momento falando sobre programas, falando a respeito do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. E eu quero começar com o PNI porque nós estamos num momento de vacinação, contra a COVID-19. E nós estamos falando muito a respeito da questão das vacinas, da importância da vacinação. Então, é importante também que nós conheçamos esse Programa Nacional de Imunização, que não foi criado agora, durante a pandemia. Ele foi criado em 1973 e teve institucionalização, desculpe, em 1975, através da Lei 6.259. Então, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas de forma gratuita. O Brasil, ele é referência quanto à vacinação. Então, o Brasil já é referência há muitos anos. Por conseguir, é um país que tem dimensão continental e é um país que consegue ter, desenvolver estratégias de vacinação em todo o território nacional. Então, o Brasil é uma referência nessa área, já tem esse programa criado desde 1973 e o PNI, ele possui vacinas para mais de 30 doenças e disponibiliza cerca de 300 milhões de doses anualmente e tem cerca de 38 mil salas de vacinação. Essas salas de vacinação, elas estão espalhadas pelo território nacional, seja em diversos serviços de saúde em todo o território nacional. Então, perceba a capacidade que o Brasil tem a partir desse programa, é um programa a nível nacional que ocupa todo o território e que consegue oferecer vacinas de forma gratuita cerca de 300 milhões de doses anualmente. Então, isso faz o Brasil uma referência na área de imunização. Um outro programa que eu queria destacar, todos os programas que eu vou destacar para vocês hoje são programas a nível nacional. Nesse momento, eu quero destacar para vocês o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Então, esse programa, ele foi criado em 1986, que ocorreu a criação do Programa Nacional de Combate ao Fumo. No final da década de 80, ocorreu uma articulação de conjunto de ações nacionais que compõem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o PNCT. O objetivo desse programa é reduzir a prevalência de fumantes e a consequente mobimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil. Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele é o órgão do Ministério da Saúde, o INCA, que é responsável pelo programa. Então, o INCA, ele é responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo e ocorre uma articulação. Então, por exemplo, é um programa nacional, mas há uma articulação em nível estadual, em nível municipal, da rede de tratamento de tabagismo no SUS. Então, ocorre essa parceria. desde 1989, o INCA vem desenvolvendo ações voltadas para o tratamento de tabagismo no Brasil. E nos 26 estados e também no Distrito Federal, as secretarias estaduais de saúde, elas possuem uma coordenação estadual de saúde que possui coordenações do programa. Então, em todos os estados brasileiros, a coordenação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo através das secretarias estaduais, então ele é descentralizado. E as secretarias estaduais, ela descentraliza as ações nos municípios, então atuando de forma integrada. Então, o INCA é o órgão do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, que é responsável por esse programa a nível nacional. Os estados, eles implementam esse programa através de diversas iniciativas, as secretarias estaduais de saúde, e ocorre também a descentralização de ações para os municípios. Então, esse é um exemplo de programa em que é integrado os três entes federados. Mas, como eu já falei, podemos ter programas também só no âmbito municipal, ou programas que são apenas estaduais. Um outro programa que eu quero destacar para vocês é o programa Melhor em Casa, que ele foi instituído em 2013, é integrado ao programa SOS Emergências na rede de atenção às urgências no âmbito do SUS, através da portaria ministerial 1208, de 18 de junho de 2013. O objetivo desse programa Melhor em Casa é proporcionar atendimento médico às casas de pessoas com necessidades de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento, ou em situação pós-cirúngica, evitando internação hospitalares desnecessárias, e as filas de serviços de urgência e emergência. Então, são programas de internação domiciliar ou de tratamento domiciliar. É um programa similar ao home care. As pessoas, elas podem ter atendimento em suas residências, e esse atendimento nas residências é uma forma também de se evitar internações hospitalares para casos em que possam ser tratados na residência, e também evitar filas nos serviços de urgência, há também a questão da rotatividade dos leitos, então, esse programa, ele é instituído também em hospitais estaduais, e a possibilidade, né, em todo o território nacional. As equipes do Melhor em Casa, elas são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem e fisioterapeuta. Outros profissionais, como fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, odontólogo, psicólogo, assistente social e farmacêutico, também podem compor as equipes de apoio. E aí, como benefícios desse programa, destacam-se a humanização da atenção, a menor exposição à infecção hospitalar, porque você reduz o tempo de internação do paciente, já que se ele tiver condição de receber auto-hospitalar e receber tratamento em casa, ele pode ter acesso a esse tratamento através do Melhor em Casa. Maior conforto para o usuário e a família, né, que estão na sua própria residência, tem a questão dos deslocamentos do acompanhante para a unidade de saúde, maior autonomia do cuidador e do paciente, diminuindo a necessidade e frequência de reinternação hospitalares, a disponibilização de leitos para os usuários que necessitam de internação hospitalar, como esse tem, né, ele promove rotatividade de leitos, já que aquele paciente, aquele usuário do serviço, ele pode dar continuidade ao tratamento a partir de sua residência. Então, é um programa extremamente importante, o Melhor em Casa. Mais um programa que eu queria destacar para vocês é o programa Farmácia Popular, que ele foi criado em 2004, buscando ampliar o acesso da população a medicamentos que são considerados essenciais, e ele garante a continuidade dos tratamentos, contribuindo para reduzir o impacto no orçamento familiar, busca diminuir os gastos do SUS com as internações provocadas pelo abandono do tratamento. Então, perceba, é um programa que vai facilitar o acesso da população a medicamentos que são considerados essenciais. O acesso a medicamentos, ele promove a continuidade do tratamento, e essa continuidade no tratamento, ela contribui para reduzir o impacto no orçamento familiar, referente à aquisição financeira, né, desses medicamentos, e também tem o impacto de diminuir os gastos do SUS com as internações, porque com a continuidade do tratamento, há a possibilidade, né, de uma diminuição da necessidade de internação que é provocada pelo abandono desse tratamento. Então, é um programa extremamente importante que foi criado em 2004, mas ocorreram cortes de recursos recentemente, e o corte de recursos compromete o programa. Então, como é que ocorre? Entrou em vigor uma portaria, mas a portaria reduz o valor pago para as farmácias que são credenciadas ao programa, e isso pode causar, vem causando um desabastecimento de medicamentos que são disponibilizados pelo programa. Então, percebam, como os programas são importantes, a criação de programas voltados para a necessidade da população quanto à saúde são importantes, mas esses programas também podem ser fragilizados a partir de cortes de recursos, cortes referentes ao financiamento, então nós precisamos estar atentos também a essas mudanças, e como essas mudanças afetam os programas, afetam a assistência prestada à população, e afetam também o nosso trabalho profissional, quando estamos trabalhando diretamente com esse programa, ou em outros serviços, mas trabalhamos em rede, né, com diversos programas, diversas instituições, e isso vem afetar também o cotidiano nas redes de serviços à atenção à saúde no Brasil. Então, é um programa importante, mas que vem sofrendo com esses cortes de recursos. Bom, e o último programa que eu vou trazer para vocês hoje é o programa Brasil Sorridente. Então, assim, existem diversos outros programas que eu poderia destacar para vocês, mas dentro do nosso tempo, nesse período de dimensão, eu quis trazer para vocês as políticas de saúde, as portarias, as mudanças, falar sobre a estratégia de saúde da família, e destacar esses programas de nível nacional, para que a gente entenda como é que o SUS, como é que a política de saúde, ela vem operacionalizando diferentes programas, né, em diferentes áreas, focando na saúde da população e a nível nacional. Então, nós temos o programa Brasil Sorridente, ele é criado em 2003, ele é parte da política nacional de saúde bucal, e consiste em medidas para garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. ele busca a reorganização da prática e qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo ações de saúde bucal voltadas para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros por meio do SUS. Então, o Brasil Sorridente, ele é parte da política nacional de saúde bucal, então nós temos uma política nacional de saúde bucal, como temos política de saúde da criança, do idoso, saúde da mulher, a saúde da população negra, então o acesso, ele promove o acesso a serviços odontológicos gratuitos pelo SUS. E onde é que esses serviços, eles são ofertados? São ofertados em unidades de saúde da família, em unidades odontológicas móveis, em centros, centros de especialidades odontológicas, né, o CEL e também hospitais. O Brasil Sorridente, ele também conta com laboratórios de prótese, e esses laboratórios de prótese, eles colaboram com a confecção laboratorial de prótese dentárias, que são proporcionadas para essas unidades, né, que ofertam o Brasil Sorridente. Então, o Brasil Sorridente, ele é um programa que dialoga com diversas outras ações e diversos outros programas, como, por exemplo, o Brasil Sorridente Indígena e também o programa de saúde na escola, que é um programa que dialoga diretamente com o Brasil Sorridente. Então, perceba como a política de saúde no Brasil, ela tem potencialidades, né, e também ocorrem potencialidades, como eu falei com vocês, a respeito das alterações, das mudanças, que ocorrem mudanças tanto para potencializar os serviços, como podem ocorrer também mudanças para fragilizar os serviços e os programas. e é importante que nós conheçamos os programas em que atuamos e para além dos programas, também as políticas e a política de saúde de forma geral, que conheçamos o SUS, que conheçamos como se dá essa, como se dá a organização dessa política, como se dá o financiamento. Então, nesse momento, essa é a minha contribuição para vocês, né, sem menção. Agradeço a todos pela atenção e, em caso de dúvidas e considerações, estou disponível para estar respondendo e compartilhando informações com vocês. e aí e aí